É caralho, receba! Estou sentindo uma creta! Receba! Receba! Estou sentindo uma creta! Receba! 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 O cara da luta de empreendedor é o melhor de todos, graças a Deus pai! Isto foi magnífico! E isto vai ser emocional, Adívio! É que você tem a fé em Deus pai, tem a fé em Deus que você consegue pra sempre! Ei! Desrespeite o rei! Receba! Receba! Reima! De cabeça! Ei! Ei! Desrespeite o rei! Receba! Receba! De cabeça! Ei! 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 Desrespeite o rei! Receba! Receba! Reima! De cabeça! Ei! Ei! Receba, receba Eu estou sentindo uma treta Receba, receba Eu estou sentindo uma treta Receba, receba Quem tá no toque é ele De dinossau O cara da luva e de empredeiro, o melhor de todos Receba, obrigado Graças a Deus, pai O cara da batida e crianças na bola é ele Irã, o cara da luva e de empredeiro Irã, o cara da luva e de empredeiro